Há quem tempere a comida apenas com cebola, alho e sal. Fica bom, mas dá para ficar melhor usando temperos naturais. Maria tem um armazém e vende muito tempero natural gostoso. O vinagrete pode pôr ele na carne, pode pôr ele no bife, pode pôr ele na salada. O lemon pepper, o pessoal usa ele mais em carne branca. Também na saladinha ele fica muito boa. Essa nutricionista explica que os temperos naturais, se bem usados, podem até reduzir a quantidade de sal na alimentação. Com o uso dos temperos a gente tende realmente a reduzir a quantidade de açúcar e principalmente de sal no preparo das refeições. E é muito importante porque a gente tem uma variedade grande de temperos. Então assim, muitos deles tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antimicrobianas que vão beneficiar bastante a nossa saúde. Os temperos a base de ervas e especiarias realçam o sabor dos alimentos e com toda certeza são mais saudáveis do que aqueles ultraprocessados vendidos em supermercados e ainda muito usados pela praticidade. Esses temperos, eles têm muito aditivo, tem principalmente muito sódio, que com o tempo eles vão aumentar o risco e contribuir para alguns tipos de doença, como hipertensão, doenças cardiovasculares. Então o ideal é sempre preferir uma alimentação mais natural. Só de entrar aqui no armazém da Maria a gente sente aquele cheiro gostoso de tempero. Tudo aqui fica armazenado nestes sacos. E uma coisa interessante, todos eles têm etiquetas não só com preço, mas também informando a data de validade. Isso para controle interno dela do armazém. Dentro de casa, isso também deve ser feito, esse controle rigoroso da qualidade do armazenamento e também da data de vencimento. O ideal é armazenar dessa forma em potinhos de vidro, bem fechados, bem vedados e longe de umidade e do fogão também, porque isso pode alterar a textura, o sabor, o aroma do tempero e também o prazo de validade. O tempero tem que estar etiquetado ali com a validade. A nutricionista também faz um alerta para quem tem bebês em casa. É interessante que eles acostumem com o alimento puro mesmo, né? Eles peguem, eles colocam na boca ali o alimento puro, sem temperos. Com o decorrer do tempo, após os dois anos, é interessante você começar a colocar alguns temperinhos mais naturais. Com o decorrer do tempo, após os dois anos, é interessante você começar a colocar alguns temperos.